Senhoras e senhores, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor vice-presidente da República, Milton Mourão, senhor secretário-geral da OCDE, Matias Korman, uma alegria ter o senhor conosco nesta tarde. Cumprimento aqui os ministros que compõem a mesa, que são do Conselho Brasil-OCDE, o ministro Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, a quem nós temos que agradecer também porque, senhor secretário-geral do Itamaraty, com o ministro Guedes aí, nos aumentou o orçamento no ano passado, nós podemos fazer esse fundo de palco bonito aqui, à altura da importância desse evento. Muito obrigado, ministro. Queria cumprimentar o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro de Estado do Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, também o ministro Célio Faria Júnior, ministro de Estado do Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e, claro, o embaixador Fernando Simas Magalhães, que acompanha essa mesa, secretário-geral das Relações Exteriores, por meio de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Um agradecimento especial ao embaixador Carlos Cozendei, que de Paris se desloca aqui a Brasília, senhoras e senhores. Eu orgulho receber no Itamaraty, V. Exª, Presidente Mourão, hoje, quando estão reunidos nessa casa, os principais responsáveis do governo pela condução do relacionamento e da cooperação entre o Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Temos, igualmente, a satisfação de contar aqui com a presença de parlamentares, de lideranças do empresariado e de outros segmentos da sociedade, determinados a conhecer mais sobre o que a OCDE pode oferecer ao Brasil, e, igualmente, sobre o que o Brasil pode aportar para a organização. Contamos também com a presença de delegação do OCDE, chefiada, como disse aqui, e que muito nos honra, pelo secretário-geral Mathias Korman. E, juntos, levaremos, então, adiante esse exercício de discussão ao longo de toda esta semana. O Fórum Brasil-OCDE, é uma iniciativa do Itamaraty, junto à organização, ocorre no contexto mais amplo da Semana do Brasil-OCDE. Uma série de eventos que contará com a participação de autoridades de alto nível do Brasil, da América Latina e Caribe, e de países membros da OCDE, além do secretariado da organização. Em paralelo a este fórum, terão lugar as cúpulas ministeriais de educação, dos dias 21 e 22, hoje e amanhã, portanto, e a cúpula ministerial de produtividade, do dia 23 e 24, ambas cúpulas do Programa Regional do OCDE para a América Latina e Caribe. Todos os presentes e interessados neste processo de acessão do Brasil-OCDE podem estar seguros do seguinte, contem com o Itamaraty para o que precisarem. A nossa experiência, o nosso trabalho, os nossos canais de interlocução estarão sempre à disposição daqueles que trabalham pelo Brasil. Como é do conhecimento de todos, a aproximação do Brasil com o CDE é uma política de Estado. O nosso relacionamento com a organização começou de modo mais estruturado em 1991, quando o Itamaraty realizou uma missão prospectiva ao CDE. Missão essa que resultou no início da participação do Brasil em alguns dos fóruns de organização, como, por exemplo, o Centro de Desenvolvimento. E, a partir de 1994, o Comitê do Aço, em 1996. Desde então, da década de 90, o Brasil vem construindo com o CDE uma relação sólida, substantiva, e, pensamos nós, mutuamente benéfica. Desde o ano de 2007, somos considerados, nós, o Brasil, parceiro de engajamento ampliado da organização, que, posteriormente, foi denominado parceiro-chave. Em 2015, o Itamaraty negociou um acordo, que foi ratificado pelo Congresso Nacional, para ampliar ainda mais a nossa cooperação com o CDE. Um acordo esse que facilitou e institucionalizou muitas das atuais parcerias com a organização. No dia de hoje, nos dias de hoje, atualmente, então, além de participarmos regularmente de mais de 30 fóruns do CDE, já somos parte de mais de 100 de seus acordos e instrumentos normativos. É uma longa jornada de aproximação ao CDE, que continua a aportar diversos benefícios para o Brasil, para a nossa maior inserção internacional, e pela troca de experiências compartilhadas com a organização em diversas áreas de atuação. Áreas como educação, como saúde, ministro Queiroga, como governança pública, como regulação, como sustentabilidade, ministro Leite, entre tantas outras. Atualmente, a relação do Brasil com o CDE passa por um novo divisor de águas. Como consequência de firmes gestões realizadas sob orientação do presidente Jair Bolsonaro, o Conselho da OCDE decidiu, por unanimidade, no dia 25 de janeiro de 2022, convidar o Brasil a iniciar o seu processo de ingresso na organização, bem como outros países que também se têm engajado pela adesão à OCDE. No dia 10 de junho último, a organização deu um passo adicional, aprovou e entregou ao Brasil o roteiro de seu processo de acessão, indicando os comitês da organização que avaliarão nossas políticas e práticas de acordo com os padrões da OCDE. O processo de acessão requer cuidadoso exame e avaliação das práticas do país candidato, processo que se deve estender por algum tempo. Nós estamos trabalhando, porém, para que essa etapa seja completada no menor prazo possível, em benefício de toda a sociedade brasileira. O Ministério das Relações Exteriores está fortemente engajado nesse processo. Faz parte da rotina dos diplomatas, a interlocução constante com os demais ministérios envolvidos com o tema, no Brasil e no exterior, e com todos os comitês da OCDE. O Itamaraty está particularmente concentrado em atuar em todas as vertentes do processo de acessão. Na prática, isso significa tratar nas relações com cada um dos 38 países membros da OCDE, das expectativas e das sensibilidades próprias que cada país membro possa ter em relação ao processo de acessão do Brasil. É um trabalho constante e que reforça os pontos de convergência e de interesse mútuo do Brasil com cada uma dessas 38 nações, o que também implica tratar de pontos e posições em comum entre o Brasil e esses países no âmbito de outras organizações internacionais. Nós estamos convencidos, portanto, de que a acessão do Brasil-OCDE contribuirá para a prosperidade do Brasil e para o reforço da integração mais sólida da economia brasileira aos fluxos internacionais de comércio e fluxos internacionais de investimentos. O processo de acessão poderá auxiliar também nos esforços empreendidos em nível doméstico, em nível interno, para reformar e aprimorar nossas políticas. E no plano externo, esperamos nós para ampliar a influência do Brasil na definição da agenda econômica global. É por isso e por essa razão que a realização do Fórum Brasil-OCDE tem lugar no momento mais oportuno possível. Estejam seguros de que, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, os diplomatas brasileiros continuaremos plenamente engajados no ingresso do Brasil na OCDE. Renovo o meu agradecimento e desejo a todos uma excelente semana de trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. Boa tarde a todos. Nosso vice-presidente, general Mourão, nosso secretário-geral, um amigo do Brasil, secretário-geral da OCDE, Mathias Korman, ministros amigos, ministro França, ministro Ramos, ministro Célio, amigos, autoridades, ministros presentes, deputados, senadores e amigos em geral. Embora seja um processo que tenha uma longa história, como foi mencionado pelo nosso ministro França, a verdade é que o governo do presidente Bolsonaro quer entrar na OCDE, como governos anteriores não desejaram entrar na OCDE. É importante fazer essa ênfase, porque houve sempre muitos movimentos na geopolítica global, onde o Brasil anda para um lado, anda para o outro, se estende um pouco, mas a verdade é que, desde o início do nosso governo, nós fizemos movimentos decisivos em direção ao OCDE. Não é só a complementação de 112, dos 247, ou 257 instrumentos. Você pode sempre dizer, olha, começamos essa integração há muito tempo, porque preenchemos dois dos instrumentos, depois passa um outro governo, não, preenchemos mais três. Mas a verdade é que a prioridade à entrada na OCDE é um ato do governo Bolsonaro. É um fato da geopolítica brasileira. Se nós não compreendermos isso, nós não estaríamos esclarecendo suficientemente a questão. Então, embora seja um longo processo e pode ter ainda algum tempo pela frente, o fato é que o governo Bolsonaro colocou como uma prioridade a integração brasileira à economia global. O Brasil ficou fechado por três ou quatro décadas. Fechado. Fechado aqui no continente, Sul, América do Sul. Fechado globalmente. Não participou do grande movimento de globalização das últimas três, quatro décadas. E o governo Bolsonaro é o governo que disse o seguinte, não, nós vamos abrir a economia brasileira e nós vamos nos integrar à economia global. Imediatamente, no início do governo, fizemos o acordo com o Mercosul, colocamos claramente essa direção nova do Brasil, não queremos que uma má, a primeira plataforma de globalização que foi lançada antes da área do euro, da zona do euro, antes da NAFTA, antes da Aliança do Pacífico, o Mercosul foi criado numa expectativa justamente de que o Brasil se integraria à economia global. E o resultado foi ao contrário. O Brasil negocia hoje um terço do que negociava com os parceiros latino-americanos 40 anos atrás, quando criamos justamente o Mercosul. Então, embora tudo pareça um grande processo de muito trabalho, um esforço hercúleo de muitas décadas, a verdade é que um governo, quando quer, avança. E o governo Bolsonaro avançou. fechou o Mercosul, que estava parado há oito anos. Fechou o acordo, lançou a proposta para o acordo da União Europeia, que estava parado há 20 anos, desde a rodada de Doha. E o Brasil tenta, com a ajuda do secretário-geral Mathias Kormann, essa acessão à OCDE. as nações avançadas, as economias mais fortes do mundo, as democracias liberais estão nesse clube. E o Brasil quer se juntar a esse clube. E a importância vem dos dois lados. Para o Brasil é muito importante essa acessão à OCDE, porque são democracias liberais, são economias de mercado, são estados que têm políticas públicas visando o bem-estar social, é a civilização trocando experiências. É o que há de mais avançado. E nos interessa exatamente porque reforça todas as nossas práticas. nós estamos acelerando as reformas, avançando em direção à reforma tributária, porque eles já reduziram os impostos sobre as empresas há muito tempo. E nós ainda estamos com os impostos elevados. Eles já criaram ambientes favoráveis para receber investimentos, melhorando o clima de negócios. Eles já abriram e integraram suas economias durante essas três décadas, quase quatro décadas de globalização. e o Brasil está atrasado em tudo isso. Então, a verdade é que nos interessa receber essa influência favorável para a nossa integração tardia à economia global. E aí vem o outro lado da moeda. Por que também é importante para o OCDE que o Brasil entre? Primeiro, porque o Brasil é uma grande democracia liberal. O Brasil é uma potência verde, é a maior potência verde do planeta. nós somos parte decisiva da preservação ambiental. E o secretário-geral Matias Korman sempre disse e reconheceu isso. E sempre dizia isso. Vocês são parte da solução. o mundo está nos tratando como se fôssemos um problema, mas o secretário Matias Korman criou o que nós chamamos lá na reforma tributária. tributária. Nós dizíamos que tínhamos duas variantes para fazermos a reforma tributária. A primeira reforma tributária global, a primeira grande reforma global, que foi a taxação das multinacionais, o secretário Matias criou uma terceira perna. Existia já uma visão entre as economias do OCDE. Já havia uma visão de que os países mais avançados têm que ser estimulados à inovação tecnológica que preserve o meio ambiente. Era, digamos assim, a primeira grande rubrica sobre a qual estariam os estímulos da OCDE. O segundo era justamente que nós íamos punir e taxar os países que poluem. Então, nós vamos estimular os países que preservam com novas tecnologias e nós vamos taxar os países que poluem. Só que faltavam grandes atores e grandes agentes aí. O Brasil, a Indonésia, a Índia, são os países que preservaram seus recursos naturais. como é que nós podemos premiar, estimular os países que preservam seus recursos naturais? E aí vem o mercado de carbono, e aí vem os créditos por preservação de recursos naturais, e aí vem o pagamento pelos serviços ambientais. E o secretário-geral da OCDE, Matias Korman, abriu a conversa nessa terceira dimensão. Isso naturalmente estimulou muito a Indonésia, a Índia, o Brasil. Brasil, Índia e Indonésia vão alternar na presidência do G20. Esse ano a Indonésia, o ano que vem a Índia e em 24 o Brasil. Embora alternando, seguiremos um programa comum de total apoio ao secretário-geral da OCDE, Matias Korman, porque ele teve essa sensibilidade de olhar com o nosso ângulo. Você taxar os grandes países que poluem, bom, importante, ajuda a preservação do meio ambiente. Você estimular os grandes países que têm grandes inovações, bom, ajuda também, inclusive o Brasil. Tem variantes importantes, o Brasil não tem só uma matriz energética limpa e bastante diversificada, como também o Brasil está inovando nisso. Mas faltava o estímulo à preservação dos recursos naturais. E o secretário teve essa sensibilidade e com isso ele conquistou o apoio de grandes países que vão, inclusive, presidir o G20 nos próximos três anos e todos apoiando a iniciativa do secretário-geral Matias Korman de criar essa solução. Então, para terminar, eu diria o seguinte, o Brasil é visto agora, graças à inspiração, a várias conversas que o secretário Matias Korman teve, ele nos orientou bastante sobre isso. Em nossas idas lá, ele promoveu, inclusive, reuniões com críticos nossos, para que pudessem nos fazer as críticas, nós pudéssemos compreender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, pudéssemos reposicionar o Brasil dentro dessa percepção que era injusta, com um país que preservou 66% das matas nativas, com um país que tem uma enorme diversidade de fontes de energia, com um país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, ele nos reposicionou, nos ajudou muito a enxergar esse outro ângulo, que é o ângulo dos pagamentos dos serviços ambientais, da preservação de recursos naturais, e, finalmente, que o Brasil terá um papel decisivo, serão protagonistas na solução da preservação ambiental planetária. Então, hoje, a OCDE olha para o Brasil com os óculos do secretário Matias Korman como alguém, um país ou uma região que é parte da solução de sustentabilidade. Em segundo lugar, o Brasil é parte da segurança energética da Europa, é onde nós vamos produzir barato, com energia limpa e renovável, e todas as nossas atitudes são nessa direção, nós vamos produzir o hidrogênio verde, nós vamos produzir a energia eólica, nós vamos produzir a energia solar, temos 85% da nossa energia elétrica, por exemplo, gerada com energia limpa e renovável, metade de toda a energia limpa e renovável também, elétrica, 85%, quando coloca toda a energia, 50%, 48%, 50%, e nós já temos 15% de eólica e solar, e vamos dobrar isso, num espaço de 3, 4, 5 anos. Então, o Brasil é hoje uma fronteira extraordinária de investimentos, não só nas atividades convencionais, como cabotagem, 5G, telecomunicações, portos, ferrovias, hidrovias, não só nas coisas mais convencionais ou mesmo mais avançadas, como a tecnologia, mas, fundamentalmente, um ator decisivo na segurança energética global e na segurança alimentar global. Então, secretário Matias, muito obrigado pelo apoio que o senhor tem dado ao Brasil, sempre, em todas as reuniões, e o senhor pode contar com o Brasil como um protagonista, um agente na construção de soluções para um futuro ambientalmente sustentável para a humanidade, para a segurança energética dos países da OCDE e para a segurança alimentar do mundo. Então, eu quero agradecer muito a sua visita, dizer que o senhor pode contar, do ponto de vista da economia, incondicionalmente, com o nosso apoio. Agora, a política e a geopolítica são um pouco mais complexas. Então, nós vamos estar sempre, é claro que tem várias influências, tem várias dimensões, mais do ponto de vista econômico, nós contamos também com a OCDE para a reindustrialização verde do Brasil. O Brasil acredita que, tendo perdido a corrida da primeira revolução industrial, e da segunda, e da terceira, das convencionais, o Brasil é uma potência digital, o quarto maior mercado e maior penetração digital do mundo, o Brasil é uma potência energética, a matriz mais diversificada e mais limpa do mundo, o Brasil é uma potência alimentar, o Brasil é uma potência verde, e somos uma democracia, e somos uma economia de mercado em transição. Nós estamos saindo de um passado, de uma economia dirigista, intervencionista, que acabou se corrompendo e que acabou em estagnação econômica, e nós estamos mergulhando no futuro de integração dessa economia verde, sustentável, de energia limpa. O Brasil será um eixo decisivo nesse futuro da humanidade. Obrigado. senhoras e senhores, para uso da palavra o excelentíssimo senhor Matias Korman, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vice-Presidente, General Mourão, Ministers França, and Greates, Ministers all, distinguished guests, thank you very much for the very warm welcome to Brazil and a very warm welcome to our OECD Brazil Forum. This week marks an important milestone in our shared Brazil OECD history. Indeed, this week, we formally kick off the OECD accession process for Brazil. This is a process which is designed to be positive and transformational. It's about working together to deliver further improvements to important economic, social, and environmental policies for the benefit of the people of Brazil. It's about helping to deliver better policies for better lives. As has already been said, Brazil and the OECD have a long history of growing collaboration which has continued to develop and strengthen over the past 30 years. As a key partner country for the OECD since 2007, Brazil has been a source of valuable policy experiences and perspectives, enriching our work at the OECD through its active participation in 36 OECD bodies. Since Brazil first expressed its interest in joining the OECD, our cooperation has continued to strengthen and deepen more and more. In fact, today, Brazil is already an adherent to 112 out of 229 OECD legal instruments against which candidate countries are being assessed. While the assessment will cover consistency of legislation, policy, and practice against all those standards, this is a substantially higher number than any other accession candidate country in the history of our organization. Reforms to bring legislation, policy, and practice into line with OECD standards are ultimately about delivering better outcomes for people. Brazil's reforms to modernize its foreign exchange legislation, for example, to bring it in line with the OECD codes of liberalization will help attract more investment into Brazil by leveling the playing field for foreign and national investors. More investment means stronger growth, more jobs, and better opportunities for the people of Brazil to get ahead. Through this accession process, there are other opportunities to further boost investment and as such economic growth and jobs and opportunities, for example, by modernizing Brazil's transfer pricing arrangements to bring them in line with international best practice. The OECD accession process represents a very important opportunity for the OECD as well as for Brazil. Brazil is the largest economy in Latin America. It provides important regional leadership and, of course, Brazil is an important member of the G20, which Brazil will chair in 2024. Our work at the OECD benefits already and will benefit more from Brazil's input and we can have more impact together. Our partnership has already helped us advance some of the most important global initiatives that the OECD has pursued in recent times. As a member of the steering group of the OECD G20 inclusive framework on international tax reform, for example, Brazil was very helpful in its support for our efforts to tackle tax avoidance, improve global tax transparency and make our international tax arrangements fairer and work better in a digitalized, globalized world economy. We look forward to working with Brazil on other such strategic global initiatives in the G20. As co-chair of the OECD's Latin America and the Caribbean regional program, Brazil provided great leadership in helping us drive the productivity, social inclusion and integrity agendas throughout this important region of the world. We are meeting today at a very challenging time in our world's history. After two difficult years marked by the COVID-19 pandemic, we entered this year 2022 with great optimism. In 2021, last year, the global economy and the Brazilian economy recovered strongly, more quickly and more strongly than had been anticipated at the onset of the pandemic. Yes, around the world, the pace of the recovery was uneven across sectors and countries, but things were very much heading in the right direction. While inflation was starting to rise, it was mostly because of the strength and the speed of the global recovery and demand, and it was thought to be temporary. Then a new shock. Russia's unprovoked, unjustifiable, and illegal war of aggression against Ukraine continues to cause great pine and suffering in Ukraine. And it is also imposing a heavy price on people all around the world by causing substantially lower growth and higher inflation. Latin America in general, and Brazil in particular, are no exception. While as a commodity exporter, Brazil benefits from higher prices for some of its commodities, in our latest OECD economic outlook, we expect the overall impact of the war on Brazil to be negative, as it is all around the world. Trading economies around the world will feel the impact of lower overall global demand caused by this war. And households all around the world will feel the impact of substantially higher prices, in particular for energy and food. And as Brazil and countries around the world respond to these short-term challenges caused by this unnecessary war with well-targeted and temporary policy measures, we must also not lose sight of our longer-term structural reform agenda. The OECD accession journey can help Brazil navigate some of the structural challenges and opportunities ahead. Let me focus on just four key areas for reform. First, Brazil's efforts to improve the efficiency of its public spending should be strengthened further, and we would also suggest a strengthening of Brazil's medium- term fiscal framework. This would create more fiscal spice for productive public investment and for well-targeted social support. Second, improving regulatory arrangements to boost domestic market competition in line with OECD recommendations will help drive investment and business growth and will lead to lower prices for consumers. Reducing tariff and non-tariff barriers to increase participation in trade and global value chains would help deliver further benefits for business and people across Brazil. third, educational quality and equity could be further strengthened. Participation in education has expanded dramatically in Brazil in the last several decades, but it is still below OECD average, and there is room for improvement. To consolidate and accelerate progress in teaching and learning, we would suggest that education spending should be sustained and that access to early childhood education, especially for low-income families, should be expanded. And we also recommend a scaling up of resources for professional training courses and support for lifelong learning. Fourth, and Minister Gredas has touched on this broad area of policy. During the accession process, our OECD experts will certainly look for evidence that Brazil's policies and practices on the environment, biodiversity, and climate change meet the OECD's high standards and that its natural assets are being appropriately preserved. We applaud Brazil for signing on to the Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use at COP26. including its commitment to work collectively to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030. We all know about the immense potential of Brazil to be part of the solution and to contribute to tackling climate change, to ensuring global biodiversity and to further develop renewable energy, including green hydrogen. We look forward to Brazil exploiting these opportunities to serve as a global leader and as a front-runner in the global green energy transformation towards net-zero emissions. The world urgently needs more ambitious and more effective action on climate change. More and more countries, including Brazil, have committed to net-zero emissions by 2050. All around the world, we need to translate those commitments into outcomes. But of course, climate change is a global challenge, which is why the world urgently needs a globally more coherent, better coordinated approach to carbon mitigation. An approach which recognizes that different parts of the world with different starting positions and in different circumstances will use different policy approaches in pursuit of the same objective. But where all these efforts in individual jurisdictions actually contribute to achieving the global objective of global net-zero emissions. At the OECD ministerial meeting earlier this month, we launched a new initiative, which my friend Paolo referenced, the Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches. This major new initiative, which is modeled on the success of the OECD G20 inclusive framework on base erosion and profit shifting, is designed to help facilitate an evidence-based multilateral exchange of information about different approaches around the world to reach net-zero emissions. Over time, better data and information sharing about the comparative effectiveness of different carbon mitigation approaches and the sharing of best practices to reach net-zero emissions will help inform better decisions around the world. The Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches then is designed to facilitate a positive multilateral dialogue involving advanced, emerging, and developing economies from around the world on an equal footing. And I'm pleased about the very productive engagement we are already having with Brazil to partner with the OECD in this forum and to help us advance this initiative in the G20 community and beyond. In closing, I very much look forward to our work together in the course of the accession process. This process is an opportunity to reaffirm our shared values, a strong commitment to democracy, to human rights, the rule of law, market-based economic principles, global cooperation, effective multilateralism, and a rules-biased international order in good working order. For Brazil, this is also an opportunity to further enhance its leadership in and contribution to multilateral cooperation and to draw on a fantastic catalyst for domestic reforms. We look forward to working closely with the government of Brazil, the Congress, and all other stakeholders to support Brazil throughout this journey. Thank you so much again for joining us today. Thank you for your warm welcome to Brazil, and I look forward to the discussions during this OECD week here in Brasilia. Thank you. Thank you very much. Embaixador Carlos França, ministro das Relações Exteriores, a quem agradeço a hospitalidade por receber no Palácio de Itamaraty os eventos da Semana Brasil OCDE. Senhor Matias Corma, secretário-geral da OCDE, senhores embaixadores e chefes de missão diplomática, senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, general Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Célio Faria Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, demais ministros de Estado aqui presentes, senhores parlamentares, senhores ministros do Tribunal de Contas da União, embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, senhoras e senhores, meu boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje abro os trabalhos do Fórum Brasil OCDE. Como temos reiterado, desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, a ascensão do Brasil à OCDE é prioridade da política externa do nosso país, determinado que está a consolidar internamente e a projetar no mundo um novo modelo econômico, baseado em abertura, segurança, previsibilidade, competitividade e sustentabilidade. O fortalecimento da democracia, a preservação das liberdades individuais e dos direitos humanos, o empenho pelo desenvolvimento sustentável e a busca de uma economia de mercado aberta e transparente, são valores fundamentais que compartilhamos com a OCDE e que trabalhamos para promover em parceria com a organização. Ao longo dos anos, o Brasil construiu e soube fortalecer um conjunto de instituições sólidas para garantir a observância desses valores fundamentais e incontornáveis para seguirmos nosso caminho rumo à prosperidade para todos os brasileiros. Sobre o desenvolvimento sustentável, vale recordar que o conceito foi formulado há 30 anos na Conferência Rio 92. O Brasil, além disso, está entre os proponentes originais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujo mandato, aliás, emanou da Conferência Rio+, 20, realizada 10 anos atrás, em 2012. Destaco ainda que nosso país participa ativamente da implementação da Agenda 2030, bem como das decisões emanadas do Acordo de Paris. É, portanto, incontestável o compromisso do Brasil com a sustentabilidade e o aperfeiçoamento da qualidade de vida, conforme delineado na Convenção da OCDE. Quando consideramos esse alinhamento de propósitos, concluímos que o ingresso do Brasil na OCDE é um caminho natural. Caminho natural e fator relevante para que o Brasil dê passos largos rumo a uma maior inserção de nossa economia, de nossas empresas e de nossos produtos nos fluxos internacionais de comércio e investimentos, fortalecendo nosso desenvolvimento e gerando empregos de qualidade para a nossa população. O Brasil recebe com orgulho e satisfação a notícia de que foi convidado a iniciar seu processo de acesso à OCDE. Convite esse que foi resultado de intensas gestões junto à organização ao longo dos últimos anos. E, conforme deixou muito claro o ministro Paulo Guedes, iniciativa do nosso presidente, do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro. Senhor secretário-geral da OCDE, esteja seguro de que o Brasil, uma vez membro pleno da OCDE, aumentará sua contribuição aos trabalhos da organização em todas as suas esferas de atuação. Como sabemos, os pradões e práticas da OCDE são referência global em amplo conjunto de temas. Da educação ao combate à corrupção. Da governança pública e estatísticas à ciência, tecnologia e inovação. Da política macroeconômica e agricultura ao comércio e tributação. De marcos regulatórios de investimentos às questões sanitárias, entre tantas outras áreas. Nosso país está pronto para trabalhar com a OCDE em todos esses temas. Contribuindo com nossa experiência e conhecimento, acumulado em diferentes vertentes de atuação do governo e da sociedade brasileira. A entrada do Brasil como parte do processo de ampliação do quadro de membros da OCDE irá fortalecer ainda mais a organização, que é cada vez mais importante para a governança econômica mundial. Senhoras e senhores, este processo de adesão do Brasil ao CDE irá implicar em esforço coordenado e articulado dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além da iniciativa privada e dos demais segmentos da nossa sociedade. O governo federal está pronto para o desafio de capitanear essa iniciativa. Contamos para tanto com os esforços do Ministério das Relações Exteriores e do nosso corpo diplomático, que não tem poupado as suas melhores experiências nessa empreitada, que tanta diferença fará no longo prazo, em nosso caminho rumo a um Brasil mais próspero, seguro, competitivo e sustentável. Registro ainda o trabalho exemplar de coordenação interna que vem sendo conduzido pela Casa Civil, que conta com as relevantes contribuições do Ministério da Economia e com o engajamento construtivo da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Reconheço e agradeço, enfim, o trabalho de todos os ministérios e demais órgãos do governo federal empenhados nesse esforço conjunto em prol do Brasil. Por fim, não posso deixar de assinalar que o envolvimento do Congresso Nacional também será fundamental nessa caminhada, pois caberá ao Legislativo deliberar sobre as reformas necessárias e imprescindíveis em nosso ordenamento jurídico, bem como a respeito do próprio Tratado de Acessão do Brasil à OCDE. Vamos trabalhar juntos para que esse processo avance, com sentido de urgência e prioridade, tendo como grande objetivo a modernização da nossa economia, que trará prosperidade para nossas empresas, nossos trabalhadores e, com isso, a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros. E, com isso, com certeza, atingiremos nosso destino manifesto de sermos a maior e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Solicita-se aos convidados que permaneçam em seus lugares até a saída das autoridades. Solicita-se aos convidados que permaneçam em seus lugares.